Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Granblue Fantasy Relink, esse daqui é o penúltimo vídeo da série, né, dá pra dizer assim, o capítulo 9, o 10 será o último e depois teremos o prólogo, né, que aí vai demorar um pouquinho pra mim lançar, mas terminando o jogo no capítulo 10 eu já preparo a review e tudo, beleza? Gente, como sempre, eu peço pra vocês darem o like se gostarem e compartilharem se possível, pois vocês ajudam no crescimento do canal fazendo isso, beleza? Então vamos lá, capítulo 9, Vontades Opostas. Oei, Kura-san no o chão! Oh, vocês! Ou eles têm o que te터 sem Ah, eu sou o Lulia. Eu sou o Zosba do Joghão. Foi difícil, né, Lulia? Ah, sim. Ah, então... Zosba, você não tem medo. Ah, ah? Não, não é assim. Não, não é assim, né? Todos, o que acontece? Seed-Folm, eu me lembro. Eu também me lembro. Ah, então... Lulia, você não pode ver a Lulia. Onde está você? Ele se derrubou a Lulia. E aí E esse espaço é um problema de vício no queimando. O que é que eu acho, é um tempo de風 e um ambiente que eu vejo. Os dados de informações são muitos de todos que eu acho. Há uma alegria, a tristeza, a tristeza e a tristeza... É uma alegria que o que eu acho. O que há 15 anos atrás, Mas não é? A questão é que o que você será que o que você se avisa a enfrentar o dos? É verdade, porque você... Vá no céu de rosto. N... O que você está dizendo? O que você tem que dizer? Você conhece o que você estava? Tem que ser uma pesquisa de um bom fio. Não precisa de nada. Não, eu não posso deixar que eu deixe assim. Eu não posso deixar que eu deixe isso. Eu não posso deixar que eu deixe isso. Eu não posso deixar que eu deixe isso. E também... Roran... Eu estou falando de verdade. Você já conseguiu fazer o seu objetivo. Depois que a sua filha, você deveria fazer o seu corpo. 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 Você deveria conseguir o seu corpo. Eu vou ajudar você. Eu gostaria de dizer que... Eu me disse que... O meu acidente é exatamente. Bem, eu não posso deixar que eu deixe. Eu, eu, eu. O que você diz é isso, mas vocês não sabem que você não vai voltar. Mas... Tem que ter um nome de vendedor do Zega Brando. Por isso, deixe-me descanso. Não, não. Ainda não, não me deixe. Não precisa de preocupação. Bem... Salvar o Roland-san. Passaram. Agora, a última preparação. O céu é louco, louco! Agora, a última preparação é o seu almoço de janeiro. Se você quiser, vocês precisam de uma almoço de janeiro. Se você quiser, vocês podem fazer o seu almoço de janeiro. Como é que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem nada! Não! Ah! Cabana dos Adereços Comum, ok? Peguei o troféu sem nem saber o que eu fiz, né? Só quis trocar o negócio ali. Vou ver aqui. Essas missões eu posso fazer depois do pessoal. Vamos lá. Ah, Zosuba-san, ele disse que ia sair do mundo. Se você não se desligar, você não pode ser o mundo do céu. Se você não se desligar, você não pode ser o mundo do céu. Você disse que Roland era assim. Sim. Então, nós... Não se preocupa, Luria. Você vai ver o seu olho, né? Ah... Sim! Vamos lá, então. Vamos lá. O que é isso? 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 oo O que é isso? É, vamos lá. Indo pra batalha final, hein, gente? Praticamente. O próximo já é o último, já, da história principal. Vamos lá. Tem mais coisa pra cá? Aqui tá um desafio. Ah, ela viu o primeiro que eu ali. Ok. Bom, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Eu errei o lado aqui. Ah, acho que só faltava esse, hein? Bom, vamos lá de novo. E eu achei interessante, galera. Por exemplo, eu tenho a Zeta aqui no time, né? Que é a loira aqui, que luta com a... Com essa lança aqui. E... Bom, vocês podem ver que os personagens recrutáveis, eles não têm falas na história principal. Mas no momento que ela foi capturada, apareceu ela falando, pessoal, continuem sem mim, né? Aí a Líria reagiu a isso, né? Eu achei interessante. Gostaria que tivesse mais disso com os outros, né? É uma pena eles não serem parte, assim, do jogo... É... Da história em si, exatamente, vamos dizer. Enfim, vocês entenderam. Espero que eles mudem isso no próximo jogo, né? Agora que eles já têm um... Uma base aqui de... Como eles quiseram fazer o jogo deles, né? Acho que é bom eles repensar isso daí. Isso, agora eu consegui. Era fácil mesmo, é que eu errei o caminho e fez eu perder tempo, velho. Isso. Vamos lá. Pegar aqui. Catalina-san. O protagonismo salvou no último vídeo, hein? O Granblue tem um universo incrível, só que ele tem uma história com vários clichês. Não que isso seja ruim. Isso é... O que é o grupo de Ana Mayu. O que é isso? É, por isso que eu não posso me enviar. Bom, como eu ia falando, não que isso seja ruim, mas, né? Eles poderiam fazer algo melhor, eu diria. Algo a mais. Beleza, vamos ter que bater. Enchant. O que é que está acontecendo? Desculpe! Por que que os bots não estão batendo, velho? Só está eu. Vai, gente, bate! Agora eles vieram. Que estranho, demoraram, velho. Que estranho, velho. Não. Ah, meninas. Que estranho. Oma? Estou dando uma olhada aqui no negócio aqui, gente. Espera aí. Eu lembro que o jogo ensinou mais ou menos isso aqui, mas eu não tinha entendido muito bem. Bom, depois eu olho melhor isso aqui. Já derrotei, eu posso voltar. Opa, nossa. Dá efeito ali. Muito bem. E aí Quero ouvir o levadão agora. Oi? Pelo visto é só entrar aqui agora. Bora. O que é isso? Apenas o que eu vou fazer, é um trabalho. Ué, tem dois? Tá, acho que dava no mesmo. Shero-chan? Deixa eu dar uma olhada aqui nas habilidades da Catalina. Melhorar aqui. Dando pelas costas. Ataque. Aumenta o poder de atortoamento. Aumenta isso. O que é isso aqui? Tá. Agora vamos com defesa. HP. HP. HP de novo. Vou aumentar bastante o HP aqui, velho. Deixa eu ver coleção. Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Vamos ver. A Zeta. Já aumentei aqui. Acho que eu só vou aumentar o HP dela aqui, né? Ok. Pronto. DJ Tachan, né? Protagonista. Tem que aumentar. Concede imunidade à penalidade ao grupo inteiro. A duração de efeito é baseada no nível das artes. Então, não vou pôr. Aumentar o HP. Lança um círculo que resgata os aliados da condição crítica. Segure ao lançar para melhorar no círculo que os aliados se recuperam. Com mais HP com base no... Tá, beleza. Melhorar aqui. É, tá ficando mais caro as coisas aqui, né? Deixa eu aumentar o dano. Certeza que eu vou ter que lutar com a Jeta. Só ela mesmo. Então, quanto mais ataque ela tiver, melhor. Oito. É, sobrou três, é. Gastei bastante aqui, mas valeu a pena. Aí tá a Catalina com quase 3.000 de HP. Zeta tem bastante também. Digita com 2.701. E Roseta-san com 1.700 e pouco. É, Roseta tem que aumentar mais HP. Eu aumentei bastante, mesmo assim não aumentou muito, velho. Opa. 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 Vai ter uma luta aqui, aparentemente. Meu Deus Ah, uma versão sombria dele, então Como aqui? Tira bem mais vida depois de aumentar o dano Meu Deus Opa Agora é o verdadeiro Ah, ele vai ajudar, perfeito Tira bem mais vida Tira bem mais vida Meu Deus! Overdrive! Vamos, gente, temos que bater! Tomei! Morri, mas passo bem! Tomei! 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 Não! 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 Isso! E aí Mas que a protagonista não usa especial, né? Esqueño! E aí Tem que, né? Esqueño! Político! Esqueño! É! Tome! 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 Isso! Vai gente, especial! Por que eles não usam especial, velho? Vai gente, bate nele! O Chui bate, vai! É arriscado, mas... Tome! 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 Está sem nada, isso é bom! Tome! O que é isso? Minha vez! Que caralho! Pronto! Vai estar tranquilo essa daqui. O que é isso? O que é isso? Não, não é? Aqui está tudo bem. Mas... O que é isso? Ido! Ido! Eu quero ir para a Liris, que eu queria ir para você. Eu pensei que estou ali. Eu acho que você poderia ir para você. Eu acho que Ido, que você é uma pessoa importante. Se você quer ir para você, você deveria ir para você. Eu queria ir para você. Eu acho que você vai fazer isso A minha mãe... Lilith... Ela não quer fazer nada Eu não quero que eu não tenha gostado Eu não preciso que eu não tenha que fazer Eu não tenho que fazer isso Eu não tenho que fazer isso Eu não tenho que fazer isso Você vai com você? Se você for a Liris, o objetivo é igual a vocês, não é? Então, vamos com você! Vamos lá! Eu... Eu... Eu era um inimigo. Eu não posso... Mas... Eu consegui me guardar. Ah... O que é o inimigo? O que é o inimigo? Eu entendi. 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 Ah, ele entrou no grupo aí, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos supor que eu queira tirar o Zeta-san e colocar ele, que nível que ele é. Ah, ele... Ah, tá. Ele é balanceado, né? O nível que a tripulação tá também. Mas não. Eu vou deixar os kitão já. Que eu já upei já. Obrigado, Ido. Ah... Eu não sei. Não sei. Isso aqui, pelo que eu lembro, são boas secundárias, né? Se a gente coloca verificava em uma luta, mas eu não vou fazer isso agora, né? Deixa eu terminar o jogo e jogar o pós-game, aproveitar pra upar. Ah, depois eu faço essas coisas. Né... Liris te... Ido no oitã-san, né? Ah... Soda-te-no-oya da. Ha-ha de ai, Inuti no on-jin-de-ma. Ido? Ido? Eu também quero ver a minha irmã, de mim? Ah... Meus pretensos. Se isso a gente quer fazer, não é necessário. Ai, e só pra eles, é um homem que a gente não quer. É isso aí. Mas... Eu quero definir o meu caminho. Ah, então, alertar seus inscritos. Você quer perceber a minha irmã. Então, abraça o seu caro, e sei lá. O seu espírito... Após o meu aço, eu não vou deixar você. O que é isso? 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 Ah, mano, bem na hora que eu vi o último, velho. Cara, nossa. É o pior que eu não curto esse negócio de pegar com limite de tempo, viu, velho? Me atrapalhei ali, eu perdi tempo, velho. É o pior que eu não curto esse negócio de pegar com limite de tempo. É o pior que eu não curto esse negócio de pegar com limite de tempo. E, nossa, eu vejo um pessoal que dá um argumento muito nada a ver, falando que, ah, eu jogo em inglês porque em japonês as personagens parece que tá gemendo. Mano, nada a ver, cara. Se a pessoa ver anime há anos aí já tá acostumado com isso, velho. Sei lá, eu achei um argumento muito nada a ver com o pessoal da... Jogo style anime ou jogo de anime tem que ser em japonês. Vamos ter que lutar primeiro. Vamos lá. Opa? 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 Ah, você tem que quebrar lá em cima Ah, opa, abriu aqui Isso Eu esqueci que eu tinha que ir lá quebrar o negócio, velho Isso, pronto Agora vai Isso Eu não vou usar especial não, guardar pro boss Isso, quebrou Vamos sair daqui Se eu fizesse isso antes tinha sido mais fácil Vou pegar aqui Oh, meu Deus, mais? Espera aí Oh, meu Deus O que é isso? Você morreu? Pronto, acabou. Eles dão bastante XP, hein? Tem como subir aqui? Ou não? Não, acho que não. Já visto um negócio no topo aqui ou foi impressão minha, velho? Já tinha sido impressão, não tem nada ali não. Bora. Obrigado. Pronto. É verdade. O que é isso? Certo, bora. Vai ter mais uma boss, quer ver? Ah, isso aqui é chatinho, hein? Ah, isso daqui tá me lembrando sabe o quê, pessoal? É a reta final do Devil May Cry 3, que a gente tem que derrotar aqueles boss. É, tudo versão mais sombria dos boss que a gente venceu no jogo, velho. Pula, tiramos mais de 10% já. Ah, ele vai ajudar, galança. Ah... Isso, polento? Tá bem mais fácil com eles ajudando, velho. Eu vacilei pra sair de lá. Isso. Meu Deus, quantos golfe... Chega de atacar, chega. Ai, atrás do gelo! Bombe! Isso. Isso. E a face. Isso. E ainda quebrou. E aí? 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 Tomy's Q é Tomy's Q, é Tomy's Q. 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 o que é o que é o maluco mano tem mais alguma coisa em volta não era só boss fight mesmo O que é que você ainda não tem? O que é isso? Ele dedicou a vida dele pra Lilith, mas, né, só tava usando ele também. Que bom, tem ali um negócio ali de boss também. Pelo que eu vejo aqui, o capítulo vai ter mais uns minutos ainda. E seguindo a lógica que, aparentemente, vai ter aquele grandão... Eita! Pelo que eu tô vendo aqui, aquele grandão da lava vai ser um boss também, viu? É. 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 Eu. Tô com medo. Pressurei. É. É. Ela vai ajudar também. Ah, esse aí é... ferrado, viu? Eu não falo outra coisa. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. o que é isso? é ruim isso é bom isso é bom você gostaria o que você gosta e você gosta você gosta é isso? o que é? Toma! Uh! Pass got to me! Ai, cara, essa mira é foda. Aperfex via, não deu tempo. Sai daqui, Catalina. Eu vou cair. Vamos aqui no braço Vamos aqui no braço Vamos aqui no braço Ai, lascou Corre Uh Bora Cara, eu sou ruim em enfrentar esse boss aqui, viu É o que eu mais tenho dificuldade Vamos aqui no braço 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 A gente perde! A gente perde! Isso! Cadê a outra? Cadê a outra? Isso, foi! Vai gente, quebra! Ah, pulei errado! Nossa, tomei! Nem vi da onde, velho! Que confusão! Pô, o negócio é surrar aqui! Pelo menos, velho! Pelo menos, velho! Depois da minha habilidade! Isso aqui é difícil. Um ex Africa Genau? Pro Zeta-san? Zeta-san? Acaso,né. Meu Deus,overdrive,overdrive... Ah, measurable.... Vamos, gente. Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. Não, cai! Meu Deus, matar esse bicho logo, caramba, velho. Pronto, ativei. Toma! Cara, eu só quero que ele seja derrotado logo, meu Deus. Eu sou muito ruim lutando com esse bicho, velho. Ahn, nossa, e agora? Isso, obrigado. Vem cá. 7%, gente, tá quase. 3, 2, 1... Isso, finalmente. Uma hora e cinco de vídeo, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, ela ajudou a gente, né? Então, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . O que é? . . Põe aí, deixa eu pausar rapidinho, gente, deixa eu ver esse troféu aqui, Caçador do Tesouro. Abra 50 baús de tesouro, exceto baús de cidades. Hum, caramba, peguei tudo isso jogando, nem percebi, véi. O que você está fazendo, aquele空? Você está com certeza, só o Iris. Será que vai ser o último ataque? A preparação é o máximo. É lógico Vamos lá Meu Deus É lógico 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 Tomi? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus E aí 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Será que dá pra destruir todas? Vai, Rosetta, isso! Vai, Rosetta! Vai, Rosetta! Vai, Rosetta! Agora é a chance da contração! A gente bate aqui no bolo! Isso! Vai, Rosetta! Vai, Rosetta! Vai, Rosetta! Vai, Rosetta! Vai, Rosetta! Katarina! E agora? Eita! E agora? E agora? Eita! Vou correr agora! O languages de Luria Eu acompanho! divorced! Eu não falo Resolnty! O Diário do Unida var préviou! Groga, sumiu! É, o boss vai ficar apelando agora... Ah!�무ria agora! Olha só, agora sim. E aí Nossa Eu procurei. Quis pular para outra dimensão. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mais uma mão, bora. Meu Deus! Isso! Aqui? Tá quase, tá quase, hein? Pronto. Ganhamos. GG. Tá quase, hein? Tch! Kakuなる上... A魂が汚れるので... ...この手は使いたくありませんでした Esse力の流れを... ...セイショウジュウと融合しようとしている ...腰の民の尊厳を捨ててまで... ...己の命を繋ぐというの? モンゴツカサドル セイショウジュウ アンラマンユュウ! ...その力を... ...一切合切を我に委ねよ! ...このリリスよ... ...こうして締めん! ... ...来ます! ... ...とてつもない 何かが! Mais uma boss fight? Caramba, mano. Ah, gente, acho que esse vídeo vai dar duas horas, hein? Não vai ser ainda rar, minha irmã É. Não vai te perguntar. Agora eu fui um arrago pela minha haha. Obrigado por ter me salvado. Obrigado por ter cuidado, sua vida. Mas a mensagem é muito grande. Desde o presente, o Zenmalfi está em queicarei sobre o Tecate. Pra que não me mexa aqui, não me mexa exatamente aqui, tá? Espera que não se desculpa, não é? Resulta do que você quer? Vou conversar! O que é isso? Que isso! Tsc! Que isso! Tsc! Eu estou parecendo! Você está em algum lugar! Pem com isso! Uma coisa que estou indo! O que está acontecendo? Há! O que está acontecendo? Estão Ameriânica! Tchau. 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 Batalha final, hein? Ou penúltima batalha, né? Ah, Zeta teve uma fala legal. Minha vez? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora? Eita! Correm! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai gente, vai, 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 vai Isso Catalina E aí E aí Cível E aí E aí E aí Ah, de novo esse golpe, velho. Deixa eu correr dele. Isso, gente. Parte nessa mão, vai. Nossa, isso daí tira a vida, viu? Corre. Vou entrar ali na fenda. Cadê? Aqui. Droguex, mexeu. O que é isso? Droguex, mexeu. Obrigado, querido. Obrigado, Ruria. A batalha aqui tá... Não é que tá difícil, mas nossa, velho. Meio longa, viu? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui. 1h34. Acho que vai chegar em 2h também, viu? Não tem onde eu bater, não? Não. Isso, gente. Bate. Isso. 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 Salvação. A gente se destrói. Isso, gente. Estrói já era, velho. Isso! Boa! A mão não vai ficar parada não, né? Outta o futebol. Oh, boy! De acordo, né? Nessa! Isso tudo? Nessa aguira, né? Música Fale Meu Deus Música Isso irula, me salva Deim Certo Fale Fale Nof Uau! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu quero que você venha! Minha filha, desiste? Agora sempre que o jogo manda se preparar, porque realmente tem que estar preparado pra isso, né? Que droga, de novo que eu morro, viu? A... Olha isso! Espera aí, mano... Obrigado! Obrigado. Eu tô daqui! Ah! Eu tô aqui com a mão! Vou lhe dar. Uh! Pegue! Esse aqui é o meu carro! Deixa eu ir lá também. Catalina? Catalina? Acho que não era. Quase morrendo, hein? Vamos lá. Vou entrar em uma das fendas aqui. Aí, pronto. Isso da mãe, viu? E lá vem de novo. Meu Deus! Tá、 entendo. Não, não é? Eu não tenho nada de novo. Eu vou fazer um corpo Steel. Eu vou te acessar. Não, não. Mas, não. Então, você pode fazer um tempo pra gente! Isso! Toma! E aí? E aí? E aí? Isso! Toma! E aí? E aí? E aí? 9%, hein? Tá quase! Caramba, e pensar que tem mais um capítulo ainda, meu Deus, velho! Bora! E aí? Não é. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Meus caleidos. Pai, destrói. Ae, eu sinto que vai gravar a rodada. Eu só te vi, eu o futuro. Eu tentoMBrar em frente! O espalho do fogo afastou. Ok! Vamos avançar! Você não tem pegado o que sabe? Se ele virá a defesa? Após-se? Um doido, para o paladrô! Ok? Meu Deus! Vou sair daqui, que a coisa tá feia aqui. É, ficou feia desse lado também. Ata Lina? 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 Eu vou entrar aqui. Não, subiu bem na hora que eu ia bater. Droga, viu? Isso! Pronto! Finalmente. Finalmente. Vamos lá... Vamos acabar com isso... Vamos lá... Um... Minha mãe, eu vou te dar uma pena com a minha mãe. Eu vou te dar uma pena com a minha mãe. Eu vou te dar uma pena com a minha mãe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se você quiser. Você já foi fechado pelo meu coração. Eu não sei se você quiser. Eu acho que você não está fazendo isso. Ok, eu acho que você já está fazendo isso. Você já está fazendo isso. Eu preciso de você! Você está falando de suas mãos. Você está fazendo isso. Você já está fazendo isso. Ah, estamos de volta aqui O vídeo praticamente chegou em duas horas Não deu pra evitar Não tinha como eu parar pra separar Nem nada Só ver aqui, peraí Tá, nesse momento tem como eu partir Pra continuar o capítulo, né? Ou voltar pra cidade Bom, gente, seguinte Eu vou terminando por aqui Foi grande aqui o capítulo 9, né? Olha que bonito aqui a iluminação Próximo vídeo é o capítulo É a parte final aqui do capítulo 10 Que é o último E, bom, tô hypado pra ver como é que vai terminar aqui E, obviamente, eu vou Fazer análise depois E preparar o dia que eu vou soltar Só vai sair depois, obviamente, que essa parte final For ao ar, tá bom, gente? Bom, é isso, agradeço a todo mundo de novo Que assistiu até aqui, obrigado pelo apoio E nos vemos nos próximos vídeos Valeu, gente Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau